Hey Girls, eu quero falar com vocês algo muito importante agora que é a nossa comunicação não verbal. A melhor forma de impactar, seja lá quem você quiser, é através do brand da comunicação não verbal. Isso envolve tudo que você pode imaginar que não seja falado, mas é o lugar que você está, a maquiagem, a roupa, enfim, é tudo. Porém, o mais importante, a maioria dos empreendedores tem negligenciado, que é a saúde. Quando a gente tem saúde, naturalmente flui uma energia bacana para o nosso cliente. Essa saúde tem a ver com a saúde mental, mas tem a ver também com a saúde física, o nosso olhar, o nosso aspecto de voz, o nosso aspecto de pele e todas as outras coisas que geram uma energia e uma conexão que seduz o nosso cliente. Então, cuida da saúde por você e depois pelo seu negócio. Forte abraço e até mais!